E aí pessoal, mais uma jogabilidade Modo cooperativo no StarCraft 2 Jogando agora com o Tyrus No level 5 Level 5 pois eu não comprei o personagem Quem sabe futuramente, mas até lá Vamos mostrar essa gameplay Nesse mapa aí, Thread of Death Eu já joguei assim, inúmeras vezes é simplesmente você colocar os caminhões Para desabilitar alguns monstros E com isso você destruir a base inimiga Então é um mapa assim que também eu gosto bastante de jogar Não é assim tão difícil A única coisa ruim é que tem esse tempo Mas eu posso falar que pelo tempo assim Você consegue fazer até que tranquilamente Sem muitos problemas A parte inicial é você tentar evoluir O mais rápido possível Fazendo todas as estruturas possíveis Com isso destravar todas as tropas Que tem no Tyrus Esse caso, esse personagem vocês sabem que não é por quantidade Sim, através do uso de 5 heróis mais ou menos Quando você chegar bem evoluído 5 heróis E vai usando as habilidades de cada herói Então eu realmente tenho curiosidade Para ver o que tem nos próximos level Eu acho que se bobear Acho que no mês de março mais ou menos Eu não sei quando é que eu vou upar esse vídeo Mas Eu fiquei sabendo que a Blizzard Eles vão fazer uma promoção de você poder usar todos os heróis Por mais ou menos 15 dias Então eu vou aproveitar essa época Para upar todos os heróis E fazer o máximo de vídeos Então aguardem O legal é que dá para fazer esse zoom Então eu acho isso bem bacana Talvez eu faça um desses Para colocar como capa de vídeo Aí seria bem maneiro O bom do Tyrus é que não precisa você ficar fazendo supply Então isso já é uma É menos coisa para fazer Então Isso eu achei positivo Aí você sabe né Que eu gosto assim de fazer bastante tropa Atinge até o talo de 200 de tropa E ataca que nem louco Então Talvez assim Para quem gosta disso aí Que é o meu caso Não sei Não goste assim tanto do personagem Mas eu achei assim até que interessante Você sabe que Das três raças Eu gosto bastante do Terran Eu gosto de jogar com o Terran Protoss mais ou menos Zerg Zerg Eu não curto muito Mas Mas eu gosto de jogar com a Zagara Pois evolui bem rápido Deixa eu fazer pelo menos Algumas pequenas defesas aqui na base Porque geralmente Vêm alguns ataques Bem na parte inferior da base Então É bom você fazer Algumas defesas Deixa eu trazer aqui o caminhão E destruir esse monstro aqui Enquanto isso Deixa eu ir evoluindo a minha base Aí tem essa nave drop Que ajuda você Recuperar As energias Não a energia Mas a vida E também ele faz um teleporte Para um certo local Então é bem rápido Bem prático Tanto para a parte ofensiva Quanto para a parte defensiva Aí após o Tyrus O próximo herói que eu compro Geralmente é o médico Que eu acho legal Pois recupera A sua energia Então eu recomendo Você pegar o médico Ou o Marauder Pois vocês sabem Que a habilidade do Marauder Ele também tem Negócio de healing Então Talvez assim Vale a pena você pegar O Marauder também Aí com a base destruída Vamos fazer aqui A minha base secundária Vai ter alguns upgrades Mas Não cheguei a ver O que que é Mas Vou fazer todos Já sei assim O negócio Para fazer a missão secundária Mas deixa eu focar Antes aqui Na minha base secundária Antes Aí deixa eu ver Acho que eu fiz Todas as estruturas Tem mais algo Para fazer O que mais que tem Eu vou fazer Mais um Engineering Para Ter o upgrade Assim um pouco Mais Mais rápido Aí deixou o parque Personagem Fora que Para você Comprar um herói Você precisa de Mil De Mineral Então 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 É bom Você focar No gás Porque vocês Sabem que A entrada De gás É bem Limitado Mineral É só você Fazer Uma pancada De SBC Mas Mineral O gás Ele É bem Limitado Então É bom Você priorizar Antes O gás Aí já Abriu um novo Slot Para você Poder Comprar Três heróis Mas Deixa eu juntar Pouco Aqui o dinheiro Aí depois Eu vejo Isso Meu colega Usou o especial Do Do Menski Faz um tempo Que eu não jogo Com Menski Então Talvez eu Faça algum Alguma gameplay E eu subo Novamente Não Não vai sozinho Volta Pronto Fizemos aqui Missão secundária Beleza Aí eu comprei Aqui o Marauder Que ele tem Aquele negócio De uma bombinha Que Recupera A vida Dos Das tropas Então No caso Do Tyrus Você tem que Saber usar Bem as habilidades Não é pra você Ir assim Que nem um suicida Aí Você vai morrer Rapidinho Tá Então Tenta não Fazer isso Aí eu usei Aqui a habilidade Do Marauder Então tem Esse círculo Então é bom Você Colocar as tropas Vem Aí vai curando As suas tropas É o próximo eu cumpriu um reaper E o próximo vai ser o Ghost O único que não vale a pena É o Firebat Pois O Firebat é aquele que Ataca de perto Então ele fica assim Bem na frente De todo mundo Então é um dos primeiros A morrer Então não vale a pena Eu usei aqui Eu usei aqui O especial Do Tyrus Em que ele Vem com O Oren Não é nem o Thor É o Odin Então ele ajuda Assim na destruição É forte pra cacete Mano Você ligou Deve ser uma emergência Nosos alíes estão sendo atacados Seu truque de amigo Precisa de ajuda Nosos alíes estão sendo atacados Ok Isso é crítico? O primeiro truque está em lugar Deve sair da barra de brilho Rapidamente Deixa eu sair da barra aí Antes que morre todo mundo Nosos alíes estão sendo atacados Não são mínimos Ah, são mais 4 esforços pra completar Então vou estar assim Na entrada máxima de tropas Sos alíes estão sendo atacados Sos alíes estão sendo atacados Dua truque de barra de brilho Estou preparadas para você Este é o próximo sector Eu não posso esperar Para ver isso ir em fogo Dua truque de barra de brilho Deixa eu mandar aqui o caminhão Deixa eu mandar aqui o caminhão Aí depois que desabilitar Eu vou lá Aí eu comprei o Ghost Aí depois que eu comprei Comprar o Ghost Eu vou focar tudo em upgrades Aí eu usei aqui a bombinha do Tyrus Habilidade do Marauder e da Madden Então ajuda bastante isso aí Basta a notícia, comandos Uma ataca de ataca está vindo para o seu truque Aproveita 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 para o seu truque Agora One of my H 1991 Nossa, já? Oh, deixa eu fugir aqui Eu acho que eu vou lá fazer a missão secundária Não, pra que o cara fez artilharia being vou falar que artilharia é a coisa mais não sei se artilharia ele fosse assim alcance ilimitado também um seria apelão demais né você fica assim no cantinho da base e fica só soltando artilharia sim aí é lógico que se fosse ilimitado aí seria assim muito apelão né mas eles colocaram assim o campo de ataque assim muito muito limitado então eu não gostei muito de ficar usando essa artilharia do do mês que e outra também é que no vídeo assim de apresentação ele tinha colocado um resultado que você podia acoplar o tanque com a nave de drop né mas só que isso não funciona né então eu tentei então eu acho que eles viram que não seria uma boa ideia né então eles não implementaram isso já finalizamos aqui a moção secundária caramba cadê cadê a nave deixa eu usar aqui o meu teleporte e eu saio assim bem em cima da minha base é bom caso tem ataque na sua base é só você usar essa função tá aí tem outro detalhe é que essa parte de baixo assim é assim já finalizou o mapa mas eu não sei se eu não não sei se eu ataco a base inimiga vou falar que eu tô com muita vontade de atacar a base inimiga que lá que tá lá na parte da direita né e não é necessário mas cara não resisto já se eu ataco a base inimiga que isso sente que aqui ó mas cara não adormeútua, entãoisede a interior uma grande desafiação Muito bem! Seu truco de amigo precisa de ajuda. Usei aqui a habilidade da médica, do Marauder. E beleza, já estamos no level máximo. Estou sendo atacado. I'll take care of it. I hope this thing is assured. That's a serious outbreak. Must be an emergency. I'll take care of it. Not a problem. No, I can't. Where is my backup? Emílio, take care of it. I'll 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 take care of it. Nosso alunos tem sido atingidos. Qual é que se apresente! Eram complètement補янhadas! Com os carros da sua colega na costa serruba, que é um ataque antiga. Nosso alunos tem sido atacados e que é o mesmo, por exemplo. Nosso alunos está em troca. Nosso alunos está em troca. E será muito forte. Nosso alunos está em troca! Acho que será dan-se para conhecer um caço. Certo! Nosso alunos está em troca. Nosso alunos está em troca. Você não pode se fixar. Não me engane. O homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Eu. Os truques estão em problemas. O homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Isso não é uma palavra mágica. Se inscreva no canal. E ative o sininho para